Música Quinta turma do STJ nega a pronúncia de acusado de homicídio qualificado cuja denúncia se baseou apenas em provas colhidas durante o inquérito policial Para os ministros do colegiado seriam necessários outros elementos de prova produzidos judicialmente para submeter o réu ao tribunal do júri O acórdão da quinta turma do STJ confirma a decisão monocrática do relator, ministro Ribeiro Dantas Ele havia negado o provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público de Goiás que pretendia reverter uma decisão do Tribunal de Justiça Estadual Em análise, estavam os destinos de dois acusados de homicídio qualificado O inquérito da Polícia Civil Goiana atribuiu a autoria do crime a ambos Mas durante o processo, um deles afirmou que agiu sozinho e o outro estava em casa dormindo no momento do homicídio Mesmo assim, o Ministério Público quis levar os dois a júri popular O TJ Estadual e o Superior Tribunal de Justiça discordaram e mantiveram o júri apenas para o réu confesso De acordo com um relator no STJ, ministro Ribeiro Dantas Aceitar o pedido do Ministério Público implicaria em inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal Conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo em detrimento do processo penal